Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Lucas e Nicolas, do Gabriel Spitz. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, que é Um Romance Gay. E é um livro muito legal, sério, é muito legal, só que é um livro que... Calma, vamos falar um pouco sobre a história do livro, depois eu falo a minha opinião. Esse livro aqui conta a história do Lucas e do Nicolas, que são dois adolescentes que estão no ensino médio, e eles estão se descobrindo, só que eles moram no interior, então é óbvio que vão ter muitas pessoas preconceituosas. No caso, assim, o livro inteiro é preconceituoso. O Lucas, ele já morava, tipo, desde sempre nessa cidadezinha do interior. E o Nicolas, ele morava na capital de São Paulo e ele se mudou para o interior por motivos X, que você descobre ao longo do livro. É aí que as coisas começam, porque o Lucas se apaixona pelo Nicolas, porque é bem aquela coisa do clichê mesmo, do personagem gay ele ser o tímido, que não tem muitos amigos, e aí o aluno novo da escola, ele é todo fortão, e aí o que acontece? O Lucas se apaixona por ele, e essa é a história do livro. Assim como você está pensando, eu também já pensei isso, que é, nossa, que livro clichê, já existe 35 mil livros e 35 mil filmes falando sobre esse mesmo assunto, como, por exemplo, o Quero Voltar Sozinho, ou Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, enfim, aquele livro lá do Menino Cego. Super feliz e bonitinho o filme, mas é totalmente diferente desse livro, porque esse livro, ele já tem uma característica muito mais pesada e muito mais real, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei, porque de todos os outros livros que eu já tinha lido, esse foi realmente o mais real, que você consegue olhar e falar, cara, isso realmente está acontecendo todos os dias, tipo, nesse exato momento está acontecendo isso. Como o livro, ele é, no ponto de vista do Lucas, você acaba entendendo e sofrendo junto com ele. Isso é uma das críticas mais legais que eu achei no livro, porque ele trata a homofobia como uma coisa normal, digamos assim, porque os personagens ao redor dos dois principais, eles acham que tudo aquilo ali é normal, e eles simplesmente não ligam muito para a opinião das outras pessoas, e acaba que quando você está vendo o livro, no ponto de vista das pessoas que estão se ofendendo, é aí que você percebe que tem alguma coisa errada. E o livro realmente te dá um toque assim, falando, cara, olha como isso aqui é muito errado, você não pode fazer isso. Na primeira parte do livro, ele é só narrado no Lucas, depois na segunda parte é só o Nicolas, depois é o Lucas e o Nicolas, e a quarta parte é o Lucas, Nicolas, Mateus e Laís. E é assim que o livro se fecha, e é um livro incrível, porque você conhece o ponto de vista, e os pensamentos, e o porquê que aquela pessoa age daquela forma, e essa divisão de pontos de vista ficou incrível, porque na primeira parte você acha que o Nicolas é um babaco, escroto, ridículo, você odeia ele, você quer que ele morra no final do livro, e aí quando você vai pro ponto de vista dele, você entende o porquê que ele é assim, e você continua com raiva dele, porque é normal, ele é realmente um babaca. O amor do livro é muito legal, a construção dos personagens também é incrível, porque você vai amar alguns personagens, você vai odiar os outros, e no final do livro você realmente percebe que o mundo sim, existem muitos problemas, mas existem sim muitas pessoas que querem te ajudar. O livro não só vai te mostrar que, tipo, existem pessoas que querem botar você pra baixo, e querem te matar, mas também existem pessoas que querem ser suas amigas, e querem te ajudar, e isso é uma das coisas que eu mais gostei, porque ele tem esse contraste do mostrar o como a vida é horrível, e depois te mostrar que na verdade a vida não é tão horrível assim, porque ela pode ser boas vezes, no caso é só você procurar pessoas certas. Sobre o final do livro, eu fiquei um pouco meio pé atrás assim, eu não curti muito, mas aí eu descobri que esse livro, ele ganhou uma continuação pelo autor no Wattpad. Esse segundo livro está sendo publicado no Wattpad, e não se sabe se ele vai se tornar um livro físico. Eu espero que sim, porque eu gostei bastante da história do primeiro livro, e eu estou muito ansioso pra ler o segundo, e com certeza quando eu terminar de ler o segundo, eu venho aqui e faço mais um vídeo para vocês, falando sobre o que eu achei, enfim, sobre todo esse tipo de coisa. Eu acho que esse livro aqui deveria ser um daqueles livros obrigatórios de você ler na escola, porque, como esse livro aqui se passa na escola, e tem coisas que acontecem nesse livro aqui, e acontecem nas escolas reais, eu acho que as pessoas que estão na escola deveriam ler esse livro pra entender que o que elas estão fazendo não é legal, e realmente está machucando alguém. A escola em si é um lugar em que você vai para sofrer, porque é muito difícil você conhecer alguém que realmente tenha ficado feliz numa escola, porque a escola é um lugar que só desgraça a sua vida. Então eu acho que esse livro aqui deveria ser mostrado nas escolas, e deveria ser discutido nas escolas, principalmente pra tornar a vida de algumas pessoas mais fácil. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!